Em truque de mestre, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Einla Fischer e Dave Franco são quatro mágicos que vivem de pequenos truques, não são mágicos muito conhecidos, mas são muito bons no que fazem. Misteriosamente, todos os quatro são convocados com uma carta de tarot a aparecer certo dia, em certo lugar, em certo horário. E um ano depois, os quatro estão fazendo juntos, como uma atração só, shows imensos em Las Vegas, lotados. No primeiro desses shows que a gente vê, eles dizem, vamos roubar um banco aqui hoje. Puxam o sujeito da plateia, qual é seu banco, meu banco é tal, em Paris, o sujeito é francês, põem ali ele no meio de uma máquina com um capacete todo estranho, instantaneamente o sujeito está dentro do cofre do banco dele em Paris e todo o dinheiro, todo o dinheiro do cofre é sugado para publicar em cima da plateia em Las Vegas. É lógico que com truques desse tipo, os quatro mágicos, que se auto-intitulam os quatro cavaleiros, chamam a atenção do FBI. E daí vão um agente do FBI, interpretado pelo Mark Ruffalo, e uma agente muito serena, muito aprumada da Interpol, interpretada pela Melanie Lohan. Os quatro cavaleiros são patrocinados por um milionário, interpretado pelo Michael Caine, e tem um sujeito especializado em desfazer ilusões para o público, dizer como os truques são feitos, e é interpretado pelo Morgan Freeman. Truque de mestre, além disso, embora seja completamente fantasioso, aviso, não tem nenhum compromisso com a realidade, tá? Com o possível. É divertido, tem um ótimo ritmo, adora o filme de golpe, principalmente o filme de golpe bem feito, que depois vai desconstruindo o golpe, e você vai entendendo como você, espectador, foi iludido enquanto aquilo acontecia. E eu diria que é o melhor acontecimento até hoje na carreira do Louis Leterrier. Louis Leterrier faz parte de uma leva de diretores franceses, iniciada pelo Luc Besson, que são especializados em fazer divertimento popular, com muita ação e com muita esperteza. O roteiro é uma delícia, dentro do que ele se propõe é muito bem amarradinho, o elenco é ótimo, os truques são muito bacanas, e quando o Louis Leterrier faz cena de ação, ação mesmo, né? Com estante, carro, acidente, explosão na rua, ele faz super bem. O que seja esse grande truque é, por favor! é realmente vai me amarrar. Olhe mais perto, porque o mais perto que você acha que você é, o menos que você realmente vê.